Caio, três perguntas coladinhas na sequência. Caio, ainda existem profetas genuínos? Ainda existem igrejas genuínas? Existem. Caio, sei que você conhece os bastidores. O R. R. Soares e outros mais pregam ignorantemente ou esses pastores sabem que não estão pregando o evangelho genuíno? Eles sabem que se eles pregassem o evangelho genuíno, eles não construiriam o império que eles construíram. Esse gordinho aí do cimento é de lá. Eles são tão malandros que, para consumo externo, no show da fé, ele faz aquela coisinha pãozinho de queijo e botam o resto da moçada nos horários mais baixos para fazer o bicho pegar alucinadamente enquanto ele preserva a imagem pãozinho de queijo. E se você for ver a franquia, porque aquilo é uma franquia. Ele é só a holding, né? É, ele é a holding, é uma franquia. O acerto dele com a franquia, que está as franquias pelo Brasil inteiro, é essa. Você me manda tanto. O resto, fica aí o que você faz com o resto, eu não quero saber. Eu só quero é que você me mande X. Como um irmão aqui do caminho, estava aconselhando e lidando com os seis ou sete pastores da igreja do R.R. Soares, da Internacional do Reino de Deus, desesperados, em crise de consciência, porque, além de que não aguentavam mais o que acontecia nos bastidores, eles estavam se sentindo ladrões do ladrão, porque mandavam para ele o que ele mandava, o que ele pedia, e ainda ficavam com um caixa dois extraordinariamente maior para fazer muitas outras estripulias. e esses eram os mais moderados e com crise de consciência e angustiados pelos demais que não estavam nem aí. De modo, meu amigo, que quando é esse esquema macdoniano de igreja, de franquia, que foi uma coisa que a Universal universalizou no Brasil e pegou, esse esquema todo está podre de cima a baixo. Igreja genuína tem, aonde estiverem dois ou três sinceros e genuinamente reunidos em nome de Jesus, ali tem igreja genuína. É claro. Profetas, todo aquele que esteja pregando o Evangelho, só o Evangelho, só por amor a Jesus, e sem nenhuma ganância sórdida, e na simplicidade do amor e da paixão, esse é um profeta genuíno de Deus, com nome, sem nome. Agora, o pessoal fica procurando profeta embaixo de luzes e bastidores, e sobre palcos, aí já não os encontram mais, porque quem fica no glamour dos palcos, em geral, já está de quatro, levando um tarugo de tu de satanás no meio do rabo há muito tempo, e satisfeito. Amém, não diga amém não, porque nessa aí é triste, é lamentável. A quem? A quem? Bota o que eu aí. A quem é verdade.